Quer acompanhar os bastidores do ABC? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Música 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 Alô, fraco Eu não chamei o grato, ele tá aberto Música 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 Amigo, amigo Amigo, tem cuidado Música Então o olho fechado e o olho fechado Não está me apagando Música Primeiro 15 minutos é foda! Boa jogada! Concentra, vamos embora! Música Então vamos, bota ele na cabeça. Tem um segundo turno pela frente. A gente tem condições de matar logo isso aí. Isso aí não tem condições, não vamos deixar passar. Bora, bota, bota! Vai, bota, bota! Ele já em campo, levanta, levanta a torcida. Vamos receber o Globo daqui a pouquinho. Jogando em bala pra você, Globo e equipe do ABC. Essa linha, meu irmão. Agora quando pegou a porta do lado, mata o porra de boa. É isso aí, bora lá! Chegou com vontade, pô! Muita garra um pelo outro. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, hein! Vamos lá! Vamos lá, bota! Vamos lá, bota! Vamos lá, bota! Vai ver que foi um espaço que a gente deu pra ele. Eu tenho certeza que o Reino vai acertar. Agora a gente vai voltar mais ligado. Chegaram em algumas situações, mas a gente precisa acordar mais. A gente precisa acordar mais. Com mais a decisão. Tem um pouquinho mais de tranquilidade pra bola. Um pouquinho mais de tranquilidade pra bola. Temperatura já foi. Tomamos o susto que a gente tem que tomar. É possível que a gente não tome a regra do jogo agora. A gente precisa tomar a regra do jogo. O controle do jogo. É boa do jogo! É boa spindire! Amém! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho seis jogos praticamente dentro de Natal Onde eu enfrento com todo respeito O Força e Luz e o próprio Santa Cruz dentro da arena Mas a força da nossa torcida vai ser bem maior do que a deles Então é praticamente jogar em casa Se eu fizer esse dever de casa bem feito Pontuar nesses jogos que a gente está acreditando ser dentro de casa Com certeza a gente vai estar na briga pela classificação Que é o nosso principal objetivo primeiro Classificar entre os dois E ir para a final para fazer a disputa do segundo turno O jogo contra o Palmeiras não desmerece no Palmeiras Mas me dá a condição de economizar alguns jogadores Principalmente depois de hoje Porque eu tenho que visar dois jogos muito equilibrados Que vão ser de principais Que são o jogo contra o Salgueira da Copa do Nordeste Que a gente tem que retomar E o próprio jogo da Copa do Nordeste na próxima quarta-feira O jogo contra o Palmeiras não desmerece no 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 Pal